Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E na noite de ontem, um homem foi executado na comunidade Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Traficantes da área chegaram a trocar tiros com os assassinos. Duas crianças, uma menina de 11 e um menino de 6 anos foram atingidos. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, um homem identificado como Max Vasconcelos Lima, de 26 anos, foi morto com três tiros na noite desta segunda-feira, na rua Cravitas, na comunidade Nova Floresta, no Tancredo Neves. A vítima seria um vendedor de salgados que estava caminhando pela via em direção à sua residência, quando foi abordado a tiros por dois homens vestidos com uniformes de mototáxi em duas motocicletas. De acordo com a polícia, Max foi atingido com dois tiros na cabeça, pescoço e na mão esquerda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia acredita que a motivação do crime seria um possível desentendimento da vítima com um homem ainda não identificado no domingo. Max teria chutado a placa da moto do suspeito. Segundo testemunhas, depois do assassinato, traficantes da área trocaram tiros com os autores do crime. Duas crianças chegaram a ser baleadas e foram encaminhadas ao Platão Araújo, mas já estão fora de perigo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E ainda nesta segunda-feira, a polícia apreendeu cerca de meia tonelada de maconha e skank. Foi durante a tarde em um avajato na Compensa 2, zona oeste de Manaus. Um homem foi preso. A droga pertencia a um traficante da área. A suspeita é que o carregamento tenha chegado à capital neste fim de semana. A ação contou com o apoio da Secretaria Executiva de Junta de Inteligência, Grupo Fera e Polícia Militar. E ainda na Compensa, um incêndio destruiu totalmente uma casa no Conjunto e Paz e ninguém ficou ferido. O cenário era de destruição. Não sobrou nada da casa de Dona Raimunda, que mora com um filho no local há mais de 40 anos. Por sorte, eles não estavam em casa na hora do incêndio. Apenas um animal de estimação, que possivelmente não sobreviveu, ficou na residência. Não sei o que aconteceu, porque quando eu cheguei, estava um fumaceiro. Mas eu pensei que era no quintal que estavam queimando folha, mas não tem quem entre aí. Aí eu escutei os papopos. Aí pronto, eu saí correndo e vi o fogo para lá. Dona Raimunda passou mal e foi atendida pelo SAMU. Os vizinhos afirmam que sentiram cheiro forte de fumaça e que o incêndio se alastrou rapidamente. Sentimos o cheiro de papel queimado. Aí eu até perguntei do meu irmão se ele estava brincando com papel queimado. Ele disse que não. Aí quando já havia o alvoroço das pessoas e a fumaça grande. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas, mas os bombeiros acreditam que possa ter tido sobrecarga elétrica aqui na residência. Os homens do corpo de bombeiros conseguiram conter o fogo, mas ainda assim não sobrou nada da casa. Nós utilizamos aqui em média 12 homens e utilizamos mais ou menos 6 mil litros de água para que a gente pudesse debelar o fogo. No entanto, não conseguimos impedir a destruição dos móveis, mas graças a Deus não houve vítimas humanas. Uma quadrilha que atuava no Pará e no Amazonas, suspeita de traficar peixes de uma espécie rara do rio Xingu, foi desarticulada. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, a polícia do Pará conseguiu chegar até uma quadrilha. Eles atuavam fazendo tráfico de animais, animais silvestres, peixes raros do rio Xingu. Quem vai explicar melhor para a gente como funcionou toda essa investigação que durou durante um ano aí, né? É o delegado da furtos e roubos, Thiago Dias, delegado do Pará. O delegado também trabalhou aí junto com a Secretaria do Meio Ambiente. E aqui na cidade de Manaus, eles conseguiram chegar até sete pessoas que foram presas com o mandado de prisão e busca e apreensão. E foram encontrados em uma casa, na Cidade Nova, todo esse material. Como é que vocês conseguiram chegar até essas pessoas? É uma investigação proveniente da SEMA e da Polícia Civil, há cerca de um ano, como você falou. E hoje foi desencadeada a Operação Poseidon. Uma operação que ocorreu com o Comitaminuente em três municípios lá do estado do Pará. Altamira, Itaitube e Santarém. Como atuava essa organização criminosa? Eles capturavam os peixes lá no rio Xingu, no estado do Pará, e mandavam para cá, para Manaus. Aqui os peixes tinham que tomar oxigênio, comer, para após serem comercializados para o comércio exterior. E a avaliação de cada peixe, está aí avaliada segundo a polícia, em mil, mil e quinhentos reais. Ou seja, era um dinheiro grande que eles lucravam com esse tráfico de animais, né, doutor? Sim, os peixes eram comprados a preços irrisórios, para cerca de 5, 10 reais. Aqui já eram vendidos a mais de mil reais, por causa de cada peixe. Olha só, a gente tem a informação aqui que o Jefferson, ele era a cabeça da quadrilha aqui em Manaus, hein? Isso, ele aqui atuava como o quê? Ele repassava os peixes aqui, já para o outro público, para os comerciantes do exterior. Então, muito obrigado, eu volto com você no estúdio, Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Nessa segunda-feira, o prefeito de Manaus anunciou a reforma administrativa, criou três novas secretarias e informou que mais quatro pastas devem sofrer mudanças. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio Rio Branco, centro de Manaus. Foram criadas as secretarias da Controladoria Geral do Município, CGM, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Manaus, AGMAM, e a Secretaria Extraordinária de Articulações Políticas, SART. Cinco secretarias tiveram mudanças de comando. Na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf, antes comandada por Alexandre Moraes, assume o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. Na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, SEMEF, Lourival Litaife Praia assume o lugar antes ocupado por Ulisses Tapajós. Na Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, que era comandada por Homero de Miranda Leão, assume Marcelo Alves. Na Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, sai o coronel Aldo Albuquerque e assume o vereador Marcelo Alexandre. Na Manaus Previdência, Isa de Castro Albuquerque assume, no lugar de Marcelo Magaldi. O vice-prefeito de Manaus e novo secretário de Infraestrutura do município, destacou a parceria com o Exército para obras de recapeamento na cidade. Nós não podemos, nesse momento, ser insensíveis, né, e não perceber que realmente nós temos muitos problemas na cidade de Manaus. Mas, através do trabalho, da dedicação, nós vamos, se Deus quiser, no curtíssimo espaço de tempo, dar uma resposta à altura do que espera a cidade de Manaus. A reforma também efetiva a implementação do Fundo Social de Solidariedade, FSS, que será presidido pela primeira-dama, Elizabeth Valeico. Que ela possa trabalhar todo o capital privado, nas parceiras públicas privadas e também com sessões generosas, que sejamos possíveis de captar. Então, estamos também com alguns secretários novos, estamos com outros reafirmando todo o seu desejo de permanecer na luta ao nosso lado e eu tenho uma missão, para mim, a última missão que eu posso ter na vida pública é fazer uma grande Manaus. E a Fundação Emoã está com o estoque de sangue baixo, por isso as campanhas são intensificadas para atrair novos doadores. Sala de espera vazia, cena comum nos últimos dias no Emoã. O movimento fraco tem refletido no estoque de sangue. Hoje, apenas 500 bolsas foram armazenadas, abaixo da quantidade mínima ideal, que seria de 800. Nós precisamos manter uma meta de 800 bolsas no estoque de sangue para disponibilizar para a rede hospitalar pública e privada. E assim, a participação de todos é fundamental. De acordo com a direção do Emoã, manter o estoque abastecido é uma medida de segurança. Em casos, por exemplo, de acidentes de trânsito, vítimas de violência ou cirurgias. Sem a quantidade ideal de sangue, não tem como atender essas ocorrências e coloca a situação dos pacientes em risco. Não está crítico, mas está fora da nossa meta, que é 800 bolsas por dia. E a gente precisa manter o estoque regular a fim de evitar qualquer tumulto lá na frente. Seja por uma catástrofe, seja por um acidente de trânsito, seja por um surto de alguma outra doença que apareça. E nesse sentido, o estoque precisa estar abastecido para que a gente não tenha surpresas na frente. Hélio doou sangue pela terceira vez, mas hoje foi por uma causa específica. Bom, eu vim hoje doar pelo pedido da minha tia, que vai se operar amanhã. Mas é importante, não é só quando houver a cobrança, né? Você precisa doar, ser consciente de que muitas pessoas estão precisando de sangue. Para ser um doador é necessário idade mínima de 16 anos com autorização dos responsáveis e idade máxima de até 60 anos. É preciso ter em mãos documento com foto, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior e dormir pelo menos 6 horas. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho